Pra tocar seu coração, isso é Josiparra Entre eu e ela, eu respondo por mim Vem me dar um beijo, satisfaz nossos desejos Sinta meu corpo inteiro, suado, colado, gostoso no seu Fica com ela, casa com ela, mas não me abandona Me ama na cama Fica com ela, casa com ela, mas não me abandona Me ama na cama A aliança é dela, mas o seu libido tem compromisso comigo Josiparra Vem me dar um beijo, satisfaz nossos desejos Sinta meu corpo inteiro, suado, colado, gostoso no seu Fica com ela, casa com ela, mas não me abandona Me ama na cama Fica com ela, casa com ela, mas não me abandona Me ama na cama Fica com ela, casa com ela, mas não me abandona Me ama na cama Fica com ela, casa com ela, mas não me abandona Me ama na cama Me ama na cama A aliança é dela, mas o seu libido tem compromisso comigo Alô amor, precisamos conversar Você falou que ia me esquecer Olha aí pra você Me ligando às duas horas da manhã Dizendo que sente minha falta e que quer faltar Se quer me fazer de trouxa Esquece, eu não vou cair Esse seu jogo de brincar com sentimentos Não vou mais me iludir Vou encontrar outra pessoa Pra me amar como não me amou E nas voltas que o mundo dá vou te encontrar E nem vou lembrar que já te dei valor Demorei muito pra dizer Mas já superei você É Josiparra, bebê Você falou que ia me esquecer Olha aí pra você Me ligando às duas horas da manhã Dizendo que sente minha falta e que quer faltar Se quer me fazer de trouxa Esquece, eu não vou cair Nesse seu jogo de brincar com sentimentos Não vou mais me iludir Vou encontrar outra pessoa Pra me amar como não me amou E nas voltas que o mundo dá vou te encontrar E nem vou lembrar que já te dei valor Se quer me fazer de trouxa Esquece, eu não vou cair Nesse seu jogo de brincar com sentimentos Não vou mais me iludir Vou encontrar outra pessoa Pra me amar como não me amou E nas voltas que o mundo dá vou te encontrar E nem vou lembrar que já te dei valor Demorei muito pra dizer Mas já superei você É, bebê Eu lhe avisei O mundo dá voltas, viu? Bebê Demorei muito pra dizer Mas já superei você É Josifarra, bebê Do Piseiro Diferente Chama! Ela gosta de vape e curtição Só quer carro de luxo pra chamar atenção Ela gosta de vape e curtição Só quer carro de luxo pra chamar atenção E no Piseiro ela tá louca, tá chapada Depois da meia-noite pede tapa nessa raba E no Piseiro ela tá louca, tá chapada Não se engane não que essa menina é treinada Treinada pra putaria, treinada pro desmanteiro Ela gosta de piseiro, gosta de piseiro Treinada pra putaria, treinada pra putaria Treinada pro desmanteiro Ela gosta de piseiro, ela gosta de piseiro E aí, Josifarra? Eu gosto de vape e curtição Carro de luxo pra chamar atenção Eu gosto de vape e curtição Carro de luxo pra chamar atenção Treinada pra putaria, treinada pro desmanteiro Eu gosto do piseiro, eu gosto do piseiro Treinada pra putaria, treinada pro desmanteiro Eu gosto do piseiro, do piseiro Ai, eu sou treinada, hein, Vitinho? Igote e cedentes, o danadinho dos paredões Ela gosta de vape e curtição Só quer carro de luxo pra chamar atenção Ela gosta de vape e curtição Só quer carro de luxo pra chamar atenção E no Piseiro ela tá louca, tá chapada Depois da meia-noite, pede tapa nessa rabo E no piseiro ela tá louca, tá chapada Treinada pra putaria, treinada pro desmanteiro Ela gosta de piseiro, gosta de piseiro Treinada pra putaria, treinada pro desmanteiro Ela gosta de piseiro, de piseiro Eu gosto de vape e curtição Carro de luxo pra chamar atenção Eu gosto de piseiro, treinada pro desmanteiro É um carro de luxo pra chamar atenção Treinada pra putaria, treinada pro desmanteiro Eu gosto do piseiro, eu gosto do piseiro Treinada pra putaria, treinada pro desmanteiro Eu gosto do piseiro, do piseiro Chama, menino Vem que você me falou que esse piseiro é diferente Eu te avisei, Josi Chama! Balança, balança Vem, vem Mas quem saiu fuleiro é esse, hein? É Josi Barra, bebê